A expressão socrática, só sei que nada sei, ela não indica ignorância, ela indica sabedoria. Uma pessoa que sabe, que não sabe várias coisas, é uma pessoa sábia. Afirmando, só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei que só eu saiba, só sei que nada sei que eu não possa vir a saber, só sei que nada sei que outra pessoa não saiba, só sei que nada sei que eu e outra pessoa não saibamos juntos.